Coisa boa! Tamo aqui de volta com o doutor Danilo, dermatologista, tirando as nossas dúvidas sobre a beleza, né? Quando a gente fala beleza, a gente fala também saúde. Dos cabelos, da pele, da unha, você pode participar quanto você quiser. E já tem gente na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É Fernanda. Oi, Fê, tudo bom? Tudo. Vai, Corinthians! Foi! Não é vai, agora foi. Agora foi. Agora é... Nossa, o coração vai pra lá. Sempre. Diga lá, minha linda. Então, eu tenho hepatite autoimune. Sim. E eu tomo cortisona desde o de 98. Tenho uns 14 anos. E meu cabelo não cresce. Será que o cortisona, ele tem a ver com o crescimento? Ele retarda o crescimento do cabelo? As mesunhas também são muito fracas. Ok, vamos saber. Antes do remédio tinha algum problema, não? Não. 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 Ok. É, o conjunto. A utilização crônica de corticoide, que no caso dela é importante, pela doença de base dela, pode realmente levar a alteração de absorção de alguns nutrientes e também interferir diretamente no crescimento e fragilidade do cabelo. Você sabe que o corticoide também causa estrias na pele, acne por corticoide, um afinamento geral da pele, surgimento de vasos excessivos, mas no caso dela é fundamental. Tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Então, como a gente tem uma doença, a gente tem que estimular respeitando a necessidade do organismo dela. A gente tem que entender que a prioridade é mantê-la saudável com o fígado dela funcionando. Tem como fazer um tratamento paralelo para minimizar esses efeitos? Sim, sim. Tem, né? Tem. Existem medicações tônicos no cabelo, a hidratação da cutícula, a utilização de uma base fortificante, evitar usar acetona após, para a remoção do esmalte, que é muito comum, né? É. Utilizar sempre um removedor oleoso. Ok, então. Então, minha linda, assim, tem como minimizar esses efeitos, mas não para de tomar medicação, porque é essencial para você, né? Temos mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É o Fábio. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem. Diga lá. É que eu queria saber como é que eu posso fazer, que quando eu tiro a minha barba, ela fica irritada, ela fica tipo uns caroços embaixo, sabe? Aqui assim, né? No meu, assim. E chega a inflamar daqueles pontinhos de pus mesmo? Fica. Aí eu não consigo nem mexer com o corpo, né? Ele fica muito inflamado. O que pode ser? É, isso é uma psicose de barba, uma foliculite de barba comum na região do pescoço do homem, principalmente porque nessa área, o pelo ele nasce para diversas gerações. Ele não tem um mesmo destino de orientação de crescimento. Vai para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Então, quando ele faz a barba, ele acaba levando a pelo encravado. Melhor solução seria a remoção, a laser, a remoção do pelo para evitar fazer a barba. Muitas vezes, utilização de tônicos após a barba, ajudam a minimizar essa inflamação. A utilização de ácido, a base, cremes com ácido, tipo ácido retinóico, ácido córdico, fítico, também ajuda porque você afina um pouquinho a pele, você diminui a população bacteriana, isso tende a melhorar. Mas, a solução definitiva é remover o pelo. É, depilação a laser. Agora, ele falou assim que chega a doer, etc e tal. Durante esse período de inflamação, eu não sei se você pode ou não, mas evitar fazer a barba? É, evitar fazer a barba, mas se tá muito inflamado, a gente tem um processo infeccioso. Tem que ser tratado, às vezes, com até antibiótico viral. Então, precisa de um médico, um dermatologista, pra avaliar a necessidade de tratamento oral, avaliar a necessidade de tratamento tópico e, quando desinflamar, começar a aplicar o laser. Faz essa depilação a laser que você vai ver que é fantástico. Aliás, é um tema bem interessante pra gente falar, viu, doutor? Essa questão dos pelos encravados. Vamos lá, mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Oi, Valeria. Oi, Valeria. Tudo bom, linda? Tudo, e você? Graças a bom Deus, diga lá. Tá bom. E sabe o que é? É que eu quero saber se o ácido retinóico é de passar no rosto, se ele corta efeito de anticoncepcional, por conter antibiótico. Ah, nunca ouviu falar disso? Ele corta o efeito de anticoncepcional? Não, 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 não existe relação. O que a gente orienta é quem está utilizando o ácido retinóico ou derivados do ácido retinóico, evitar a gestação. E o anticoncepcional é um método anticoncepcional seguro, evita-se realmente a gestação. Porque em ratos, em pesquisas feitas em animais de laboratório mostraram que você pode ter um nível circulante de ácido retinóico após a utilização na pele. Ah, tá. E o ácido retinóico, ele tem um efeito teratogênico, os retinóides, que é uma classe de medicamento na qual o ácido retinóico faz parte. Mas não tem interferência nenhuma cortando o efeito da anticoncepcional? Não, não existe. Isso é mito, viu, linda? Mito, eu nunca tinha ouvido falar nisso também. Bom, o doutor Danilo continua aqui com a gente, agora a gente vai dar um pulinho no nosso vizinho, na Rádio Nativa, Edivan, para saber. Aliás, amigo corintiano, foram dois. Cadê seu áudio? Está aberto o seu áudio aí no microfone? Veja só, veja só. Esse é dos antigos. Alô? Alô? Agora estou ouvindo. Esqueci, agora foi. Esqueci, esqueci. É emoção. Pois é, pois é. Pedro Mariano, ele ficou comemorando até tarde, tá bom? Besta. Oh, o cara está podendo, hein? Está podendo. Foi bom o jogo, né, Edivan? Aí, Pedrão, foi bom demais, né? Foi bom demais. Corinthians, cara, graças a Deus. Eu errei, né, Sol? Porque eu falei três a um, se não me engano, né? É, eu acertei. Eu chutei dois a zero mesmo. Ah, que legal. Que bom. Parabéns pra gente. Vamos fofocar. Vamos lá, vamos embora. Qual é a primeira fofoquinha do dia? Gisele Bintin? Exatamente, sobre a bonitona Gisele Bintin. Olha só, Sol. Ela foi eleita a modelo ícone do momento pelo quarto ano consecutivo. Não tá fraca, não, né? Segundo o site da Top Brasileira, as modelos ícones do momento são definidas de acordo com o reconhecimento público e a longevidade estabelecida pela carreira e também uma capa de revista principal nos últimos três anos. E completam o pódio Kate Moss e Dara Wilbowee, que ocupam a segunda e a terceira posição respectivamente. Agora, será que ela tá grávida mesmo? Ela não assumiu, mas tem uma foto numa revista que ela tá com uma barriguinha tão linda. É, né? É, eu acho que ela tá. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo. E o feião do Matthew McConaughey? Pois é, olha só. Sonho de consumo de muitas mulheres. Tá se achando. Olha só, ele confirmou nesta quarta-feira, Sol, que espera sim mais um filho com a sua mulher, a modelo Camilla Alves. Bradileiríssima, né? Pois é, desde o começo de junho a modelo vinha exibindo uma silhueta mais cheinha, né? E tentando disfarçar, até então, suposta barriguinha com roupas mais soltas, como a que ela exibiu na premiere de um filme em Los Angeles. O casal já tem filho, não tem? Já, já tem, já tem. Tem o Levi, de três aninhos, e tem também a vida de dois anos. Olha que legal, muito legal. Deixa eu te falar, a gente tem prêmio. Tem, tem sim. O que a gente tem de prêmio? A gente tem aqui um CD muito bacana, Taeme e Thiago. Olha que legal. Essa dupla que tá arrebentando. Show de bola. E tem também aqui um convitão pra Estância Nativa Sertaneja, Sol. Convite da Estância e também um CDzão aqui, Taeme e Thiago. Mas pra isso precisa acertar quem é o cantor. Quem é o cantor. Você pode aumentar a música. Vamos aumentar, vai lá. A gente ouvei menino. Pode chamar que já tem gente na linha. Alô. Alô. Oi, quem é? É Silmara. Oi, Silmara. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, lindona. Obrigada. Bom, então a Silmara vai ter que descobrir o nome do cantor. É o cantor. Exatamente. Quem é, Sil? Então vamos lá. Sabe, Silmara? Eu sei, é Jean Giovanni. Jean Giovanni? Isso. Muito bem, menina. De primeira, né, Divã? Essa entende de música, hein, Sol? Essa entende. Então a produção vai entrar em contato pra você retirar aí o seu CD e o convite pra Estância, né, Divã? Muito bem, isso mesmo. Um presente especial. Agora, chama um beijo especial pra nação. Vem beijo! Provavelmente eu vou pro Japão. Com certeza eu estarei lá. Com certeza. Um abraço em amanhã. 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 Obrigado.